Piau nha É o XM1, ele tem xantô, ele só não tá usando Tá aqui, afoguei Você que pegou ele? Aham Sou profissional né pai Hummm Tomei, Hatcher Tomei o helicóptero Bosta Matou dois tripulantes O que é isso? Tomei Nossa, tá alto pra caceta o helicóptero Ahhh, ela é caída Nossa Tomei o zoom Tomei o zoom cara Parece que o cara tá lá na puta que pariu Tomei o zoom Começou a olhar pra esquerda aqui ó Marivaldo Morrei igual aquela hora Marivaldo? Tá Lançando lá no meio da alfa lá Nossa, rápido pra caralho Tomei o zoom cara Tomei o zoom cara Nossa senhora Vem Caralho Tomei o Zesco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.